Tá saindo. Bom dia, gente. Yasmin tá com alergia ao antibiótico. E foi me falado que ia dar isso nela, provavelmente. Olha isso. É a primeira vez que ela toma antibiótico. Nossa. Ô, meu amor. Mas ela tá mais pertinho hoje, graças a Deus. Todo dia ela tava mole, 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 mole. Dava até dó. Vamos, mamãe, meu amor. Vamos pegar seu irmão. Tô indo. Mãe, tem aqui. Eu tô tá falando. Aita, você tirou a roupa. Ai, ai. Fiquei pro seu pai pegar você. Olha isso aqui. Olha isso. Gente, parei aqui pra tirar uma foto. Eu nunca vi o céu desse jeito. Chocada. Olha isso. Tipo, parece que tem um mar aqui, ó. E aqui é o céu. Que diferente. Que lindo. Como vocês viram, vocês estão vendo a minha mão nesse momento, aproveita, ó, pra comprar alianças de tanque-seno lá na nossa loja. Tá vendo? Brilha mais que ouro. E tem alta durabilidade, tem garantia. Tá aqui na descrição. Preço bom. A gente entrega pra todo o Brasil e dependendo da sua região tem frete grátis. Mas, enfim, não é sobre alianças. Vocês estão vendo que tem uma sombra ali na parede? Olha, os dinossauros. Uau! É porque, como tá chovendo aqui, vocês viram o tempo, né? Tá escuro. Então, eu tô tacando flecha pra mostrar a comida. O almoço, tá? Vamos lá, então. O que temos aqui? Temos arroz. Arroz normal. Que eu fiz. Feijão. Ô, milagre, né? Vocês sabem que feijão aqui em casa, eu não sou muito chegada, mas eu faço causa das crianças. Aqui eu fiz uma linguiça na airfryer. E aí, aproveitei e adicionei uma mandioquinha que eu tinha cozida. E eu nem experimentei a mandioca, pra falar a verdade, gente. Mas é aquela mandioca branca, sabe? É difícil achar essa mandioca aqui. Hum, delícia! Valeu aqui pra comer. Fiz uma berinjela com pimentão e cebola roxa ali. Fiz pouquinho porque as crianças e o Jefferson não são tão chegados. Então, eu fiz pouco. E aqui eu fiz uma sobremesa. Nanoninho! Lembra que eu fiz no outro vídeo? Volta lá no vlog e assiste que eu fiz junto com as crianças. Mas é muito fácil. Apesar que você já deve saber fazer, né? Mas, enfim. Esse é o look do fogão. O fogão, logicamente, tá sujo. Porque, né? Eu não consigo fazer as coisas sem me sujar. Tem que melhorar isso. Sempre melhorando. Sempre melhorando no Senhor. Papato! O que você quer? Papato! O que que você quer? O que que o Ethan quer? Vamos comer? Bom, gente. Quase não consegui gravar hoje. Tá tenso, né? A rotina já é puxada com as crianças com saúde. Agora imagina quando uma delas está doente. A Yasmin, ela não quer comer. E tava tão... Indo bem, sabe? Ela tava comendo. E uma das coisas que eu tava fazendo era, tipo, variar bastante os alimentos que eu tava oferecendo pra ela. Pra ver qual que ela se identificava e gostava mais. Eu percebi que ela não gostou de batata doce. Mas gostou muito de beterraba. Dá pra entender, gente? Beterraba é muito ruim. Eu não gosto de beterraba. Mas beterraba é rica em ferro, né? Então, tava tão feliz que ela tava comendo a beterraba, gente. Comendo a... Ela já tá comendo comidinha normal, sabe? Caldinho de feijão amassado com arroz. Sem sal. E beterraba e carne desfiada. Então, comendo normal. Comprei a carne moída e tudo. E agora não quer comer. Só mamar, 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 mamar. Graças a Deus que ela tá mamando no peito. Porque... Já pensou? Se não quisesse nem isso. E outra coisa... É... Eu tô ficando bem exausta. Mais exausta do que o costume final do dia. Primeiro que tá demandando muito. Ela mama, dorme. Mas tá moada. Você pega a bichinha e tá assim, gente. Ô, Senhor amado. Nossa. Mas tô em oração. Tô em oração porque dói ver. Nossa, eles tão molinhos, sabe? Ai, não tem coisa melhor do que o filho da gente tá com saúde e dando trabalho. Olha, louva a Deus nesse momento. Seu filho tá fazendo bagunça. É sinal que ele tá com saúde. Glorifica a Deus nesse momento. Se você teve um dia difícil, seu filho fez bagunça, olha pra ele e agradece a Deus nesse momento. Porque é tão difícil quando o trabalho não é o trabalho de saúde, sabe? Mas eu tenho fé em Deus que ela já vai acordar melhor amanhã porque eu percebi uma melhora de hoje para ontem. Então, vou continuar aqui. Boa tarde, gente. Já estamos aqui um dia depois da alergia da Yasmin. Foi suspendida a medicação que ela tava tomando. Agora tá com outra medicação. E ela já saiu as manchas de alergia, quase tudo. E agora ela voltou a comer, gente. Não só voltou a comer, como voltou a comer arroz e feijão. Olha só. Que delícia, Yasmin. Ai, que delícia esse arroz e feijão, tia. Ele tá muito gostoso. Ele tá uma delícia. Graças a Deus eu tô melhorando. A mamãe tá tão feliz. Olha pra Mariana ser rir, né? É, que delícia. Quem resiste é a Mariana, né? Alguns momentos depois... Oi, gente. Essa é a nossa reterraba aqui. Hoje eu vou fazer boa reterraba. Eu não sei se vai ficar bom, porque eu não gosto de reterraba, que tem cheirinho ruim. Então, eles estão quentes, mesmo cheirinho ruim. Você tá sentindo, mãe? Cheirinho ruim? Tá sentindo, mãe? Tô. Não é muito ruim, né, mãe? Você não gosta? Bom, gente, vou dar um pulo ali na mercearia, né, Yasmin? Mari, vamos, Olivia, vamos entrar no carro. E é pertinho aqui de casa. Eu vou pro carro do pai, porque pras coisas aqui perto de casa eu vou pro carro do pai. Eu preciso de beterrabas, gente, pra poder fazer um bolo que eu tô fazendo a receita separada aqui pro canal, né, Yasmin? E aí a mamãe também tá fazendo beterraba pra você. Você gosta de beterraba? Mamãe não gosta, não. Né? O que você tá comendo? Mostra. Mari, vamos, ainda no carro. Mãe, não vai com a gente. Só beterraba. Vou pagar meu, não peço. E aí, Mari, o que que nós compramos? Beterraba pequenininha, bonitinha. Mostra a beterraba. Vem, Ita, vamos sair, vamos ir. E você, menina? Vem. Vamos sair também? Mamãe. E Yasmin, hein? Ó a mamãe. Pode, né, que tá? Yasmin está revoltada, né, Mari? E? E aqui temos o que que a gente tá fazendo, Olivia? Bolo de beterraba. Bolo de beterraba? Uhum. E você, Ita, o que que você tá fazendo? A cozinha, um caos. Mas nada paga isso aqui, gente, olha. A gente quer comer o bolo de beterraba. Tá, mas você jantou já? Já. Então vamos tomar banho? Não. Tá comendo o bolo bem bonitinho e limpinho. E eu vou lá dar um mapa pra sua irmã. Vem? O bolo não vai sair daí, não, vamos? Não quero. Ah, vai demorar nada agora. Olha, eles estão fazendo rápido. Não, não quero. Olha, mãe, meu Deus. Ó, enquanto tá assando lá, a gente vai comendo aqui, né, Yasmin? Deixa eu jogar uma luz aqui pra vocês verem, Yasmin. A flecha. Vamos comer, Yasmin. Gente, ó, a comedia da Yasmin é beterraba, arroz, feijão e carne de frango. Esfiado. É fiado? Eu comecei a dar comida pra ela parecida com a nossa agora. Só que com o dela é um pouquinho diferente, né? A questão de sal. E aí a beterraba eu fiz um caldo pra poder ficar bem incorporada. Por quê? Por quê o bolo de beterraba? Olha aqui. Ah! Cadê o dinheiro? Mamãe. Se você colocar a luz, ela fica vermelha na boca dela. E quando você... Bom dia, meu povo. Vocês estão vendo essa bocheça? Eu tô recuperada, graças a Deus. A alesia foi embora. Agora é só alegria. Amém. Mamãe, tá pegando meu cabelo. Não pode pegar o cabelo da Olivia. Bom dia, Iva. É assim, mamãe. Como é que ela puxa o cabelo e pegou assim, ó. É, ela não sabe, Vi. Ela não entende. Ele tá pequenininho? Você pegou o cabelo da sua irmã? Não pode pegar o cabelo da sua irmã. Não, não é a Mariana. Mãe, o que é que ela é essa? Mãe, eu me traba com você. Me traba comigo? Mamãe, essa música é a melhor corrida que eu cantei. O Ita da Risada. Essa música é a melhor corrida. Mãe, eu me traba com você. Ai, eu te peguei. Aí, as vezes ela vai ver a cara, mãe. Deu por... Você tá rindo, amor. Você corta da sua irmã, né? Mamãe, e o Ita da Risada também. Olha aqui. Ai, eu te peguei. Bora passear, Yasminzinha. Pode ir, gente, vai. Beija! Mamãe, a gente dá pra ir no shopping. Bom, gente, tô aqui no comércio. Esses que vendem de tudo, sabe? Peguei envelope, peguei esse negócio de etiquetinha, tá R$3,90. E eu peguei uma velinha pro mês de ensaio da Yasminzinha, porque eu achei barato. R$2,90. Dependendo do lugar que você vai, você paga R$5,00 uma vela. Mas não é agora o mês de ensaio, não. Eu só tô aproveitando. Peguei uns envelopes que eu amo escrever carta. Acreditem, gente. Eu amo escrever carta. Sempre escrevi. Tá tocando a música. Perdoem a música, no fundo. Essa é a loja que você entra, pega um monte de coisa de R$3,00 e vai pagar da R$50,00. A conta não bate. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não tenho coragem de comprar isso aqui, não. Eu acho uma tremenda maldade. Mas fruta falsa, as crianças, a ver, ficam com vontade. Onde eu vou que tem fruta falsa, as crianças ficam olhando. Achando que é de verdade. A Mariana já chegou a morder uma, quando eu era menorzinha. Tô com uma ideia. Na verdade, nada se cria, tudo se copia, né? Eu vi um negócio e eu quero me inspirar a fazer parecido, não igual. Então, eu preciso de um vaso. Aí eu achei aqui. Só que eu queria um vasinho menorzinho ainda, bem pequenininho. Achei. Achei. Um, dois, três, quatro. R$1,00 cada vasinho. Minha próxima aquisição, e eu quero de boa qualidade, tem que ser tramontina ou, né, similar, é essa frigideira aqui, ó. Nem é pra fazer o omelete, porque o omelete eu me viro. Tá muito caro, R$300,00. Gente, eu fiz uma listinha. Porque toda vez que eu venho nesses lugares buscar as coisas, eu esqueço. Olha essa xícara. É pra pirar, né? Vejo um negócio desse, eu começo a falar em alto som. Sou minimalista, sou minimalista, sou minimalista. Porque se deixar, eu levo. Bom, gente, estamos indo almoçar no shopping. Eu tô sem maquiagem hoje porque eu tô cheia de espinha. Tá, né, quase chegando uns dias aí. E aí eu dou uma descansada na minha pele, sabe? Jefferson parou aqui pra gente comprar esses panos de prato. Sabe esses panos de prato que ficam na rua assim, ó? Ó. 4 por 10 reais aqui, ó. Nesse carro aqui. Aí o Jefferson vai de prato. Mariana, senta e coloca o cinto. Vamos. Mãe, mas a gente tá chorando, eu tô achando bom. Ela, quando eu vejo ela, ela não chora. Ah, Mariana é... Gente, eu tenho um instinto maternal que eu fico chocado. Tanto que a Mariana gosta de ser irmã mais velha. Ah, o que que eu ia falar? Olha os estampos que o meu marido escolhe, gente. Achei que ia ser uma florzinha. Limpa a casa comigo. Vamos almoçar. Oi, você tá segurando a irmãzinha? Eu tenho que ir. Ela tá desfocada. E aí, Yasmin, tá confiando? Falando, não tem outra escapatória? Tô, amei. Tá mais fácil, ó. Tá mais fácil, ó. Para aí. Para aí. Não, não, cara. Bom, gente. Amanhã é dia dos pais. E assim, quando foi dia das mães... Ai, deixa eu arrumar esse cabelo. Então, foa aqui. Quando foi dia das mães... Gente, tem uma fase, né? Do mês que meu cabelo, minha pele... É, a minha fase patinho fez. O marido me ama nesses dias, inclusive. Ele vai me amar em qualquer época do ano. Porque, ó, ó, coitado. Mas voltando. Amanhã é dia dos pais. Quando é dia das mães, o Jefferson me dá quatro presentes. Cinco, na verdade, com um dele. E aí, o que acontece? Eu combinei de levar ele de presente num local bem legal pra almoçar, jantar. A gente gosta muito desse negócio de visitar restaurante, de comer comida diferente. Principalmente se tiver comida com menu, alacarte, sabe? E aí eu combinei isso, de dar de presente pra ele. Só que aí eu queria dar mais presentes. Então, dessa vez, eu não investi tanto. Comprei um presente baratinho. E teve coisa aqui que eu peguei no estoque da loja e tal. Mas daí eu resolvi mostrar pra vocês o que que eu comprei. Eu comprei esse trio aqui de vinhos. Lá no Angelo. Eu lembro daquele vlog no mercado mais chique de Maringá, que tá aqui no canal? Não sei se você assistiu. Eu paguei barato até. Acho que foi uns 60 reais e 54 por aí. Mas eu comprei no Vale Alimentação. Não, não pode beber, comprar bebida alcoólica no Vale Alimentação. Eu passei a compra no Vale Alimentação e paguei isso aqui à parte. E aí é um trio de vinho chileno. Acho que é, do chileno. Ele tá sem vinho na adeguinha dele. Tinha comprado uma adeguinha pra ele no passado. Não sei se vocês lembram. E assim, a gente gosta de degustar vinho. Não somos dois cachaceiros. Tá repreendido em nome de Jesus. Só bebemos nós dois em casa. E uma coisa assim, bem formal mesmo. Não temos problema com alcoolismo ou coisa do tipo. Se tivéssemos, eu nem compraria esse aqui pra ele. Claro, não quero escandalizar ninguém, não. E na minha igreja não é proibido você degustar um vinho. É proibido você embriagar, como diz a Bíblia, né? Aí eu comprei esse perfume aqui. Esses dois. Um proibido pro meu pai. Só que eu não sei o que eu dou pro meu pai. Esse daqui é o Madeira do Oriente. E esse aqui é o Fábio Júnior da Jecti. Eu não sei qual que eu dou pro meu pai. Qual que é a cara do meu pai. Qual que é a cara do Jefferson aqui. Porque os dois são bons, sabe? Quando eu tô num impasse. Até amanhã eu desci, tá? E aí o livro eu pedi por conta que a gente também vai ter ele na loja, sabe? Então já aproveitei e pedi que é O Peregrino. Jefferson tá querendo muito ler esse livro. Se você não sabe, depois da Bíblia esse é o livro mais vendido cristão no mundo. E eu indiquei pra vocês o filme. E esse aqui é o livro. Conta a história, a trajetória do peregrino. Pra Cidade Santa. Então assim, peguei dois. E se você quiser adquirir, tem lá na loja Virtuosa 21. E você pergunta aí, por que dois? Gente, eu vou dar pro meu pai. Vai que Deus toca o coração dele, né? A minha parte eu faço. Sempre tô falando de Jesus pro meu pai. Eu sempre tô convidando ele pra ir pra igreja. Mas aí a gente tem que fazer a nossa parte. Vai que num dia ele tá entediado e resolve ler. E o Espírito Santo toca a vida dele. Tem umas pessoas que perguntam, ah, seu pai é católico. Gente, ele não vai pra igreja. Se ele fosse pelo menos um católico, assim, ativo, né? Mas ele não é nem católico. Sim, ele fala que é católico. Ele é... Como é que fala? Aquele católico que não vai na missa. É isso daí. E aí eu comprei dois presentes. Já foi pro Jefferson, né? Mariana, Olivia e Tanzinho, tá? Eu ia comprar da Cacau Chão, mas, gente, o orçamento tá apertado. Eu vou gastar amanhã já no almoço. Então não dá. É, e eu comprei esse daqui lá no Amigão. E não foi caro, foi 10 reais. É uma barra especial da Nel de Bauru. Então, três. Tá faltando um presente. Um, dois, três, gente. Cadê o presente? Qual que é o outro presente? Qual que é o outro presente? Gente, eu acho que tem alguma coisa e eu tô esquecendo. Você quer uma meia? Rapaz, tá certo isso? Tá faltando um quarto presente. Mas, enfim. Comprei uns envelopes maravilhosos aqui, porque eu vou escrever uma carta daquelas pro Jefferson. Eu tenho umas cartas aqui que eu falo Jesus amado. Eu não coloco nem meu nome, porque se isso vaza, eu tô ferrada. Porque, gente, pro meu marido eu escrevo cada coisa, dá um livro de cantar de Salomão. Não mando foto, não mando vídeo, mas pensa uma pessoa que é poeta pra escrever umas cartas românticas, quentes, sensual, eróticas. Vou escrever uma carta dessa pra ele. E... Tá faltando alguma coisa. Eu tô sentindo, gente. Vocês vão saber só amanhã. Porque amanhã é dia dos pais e eu vou gravar vlog, se Deus quiser. Principalmente porque eu vou levar o Jefferson num lugar muito, muito bom. Aqui em Maringá. E caro. E eu me preparei pra isso. Economizei. E caro. Mas, pela propaganda que tem, as indicações, deve ser sensacional. Vai ser uma experiência e tanto. Então, eu vou gravar pra vocês. E é isso, gente. Vou finalizar esse vídeo pra cá. Comprei papelceira pra embrulhar as coisas. Comprei lacinho, saquinho. Vou montar tudo muito bonitinho. E tá faltando um presente que eu vou... Até o final da noite eu tenho que lembrar onde tá. Que geralmente eu deixo guardado num lugar mais reservado. Eu vou lembrar onde tá. E o que é? Eu espero. Vou terminar esse vídeo por aqui. Comenta aqui embaixo o que vai ser aí na sua casa. Tem gente que vai falar. Nossa, Leine, eu não tive condição de comprar nada pro meu esposo que é pai ou pro meu pai. Gente, não tem problema. Coloque seu filho pra fazer um desenho. Ensina seu filho a valorizar principalmente. O mais importante é a presença. Quantas pessoas têm dinheiro pra comprar o presente, mas não tem o pai vivo? Quantas pessoas não têm o pai presente na vida? Então, assim, o maior privilégio. Por mais que a gente, às vezes, se lodebria com coisinhas assim, comprando coisinhas, ganha um dinheirinho e já fica tudo feliz pra comprar as coisas. Por mais que isso, isso tudo, gente, é vaidade em vista do que é a presença. Dá um beijo, um abraço bem gostoso. E, nossa, eu falo como mãe hoje. Olha, pra mim, eu, presente, eu fico feliz. Mas ver meus filhos com saúde, comendo, igual Yasmin voltou a comer. Ver meus filhos com saúde, falando que me amam. Ver o desenho da Mariana, o desenho da Olivia, o Itanzinho que começou a desenhar. Isso daí, pra mim, é um presente que não tem preço. Então, é o mais valioso de todos. Então, se você não teve condição de comprar presente pro seu marido, ou não tem problema. Desejo coração que Deus abençoe e que prospere na vida de vocês pra que o próximo você consiga. Mas não se preocupe com isso, nem fique chateada por essa questão. Prepare nesse dia um almoço caprichado no sentido de amor. Colocar amor na cozinha. Faz um arrozinho. Prepara-lhe um dia especial, um dia que vocês vão estar em comunhão. E agradeça a Deus, né, pela vida do seu esposo que é pai. E pela vida do seu pai, caso você tenha um pai vivo. Graças a Deus, meu pai é vivo. O pai do meu esposo também é vivo. Meu sogrinho está com 93 anos, mas graças a Deus está com saúde. O meu pai, ele é bem jovem. Então, graças a Deus, também está bem. E é isso, gente. Vou terminar esse vídeo por aqui. Espero muito que você tenha gostado. Comenta aqui, interaja. Deixa nem que seja um emoji de comentário para o YouTube entender que você gosta desse canal. Visita a nossa loja de alianças. É de Bíblia e livros. Vocês já viram uma pessoa que compra as coisas com o próprio dinheiro do marido? Mas o almoço eu vou pagar. Tchau. Tchau. O que passou, 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 agora é minha vez.